Bom pessoal, hoje nós estamos num lugar totalmente diferente, em Sumaré, no interior de São Paulo, na fábrica da Honda. E nós viemos conhecer o que? O novo Honda City. E a surpresa que apareceu para mim aqui foi o novo Honda City hatchback, que substitui o atual Fit. A parte dianteira é praticamente igual do novo City, mas a parte traseira, no estilo bem hatchback, uma coluna bem inclinada, esse defletor do teto, ou seja, deu uma característica bem bacana para o carro. A porta traseira, ela é bem grande, o teto bem bacana, uma linha bem linear mesmo. Essa linha de cintura aqui, vocês veem que ela tem uma linha bem plana aqui, bem linear, dá uma sensação do carro ser maior. Ele cresceu em relação ao City e, obviamente, em relação ao Fit atual. Ele está mais largo também. Você vê que os retrovisores, eles foram reposicionados um pouco mais para trás para permitir uma melhor visibilidade e até mesmo para você enxergar melhor o centro das curvas. Então, ficou também um detalhe bem interessante. A roda em todas as versões, essa roda com essa face diamantada, pintura escurecida, pneu 185 5516. Na frente do carro, a gente vê a nova parte de iluminação. Na versão Turing, que é a nova versão de topo, o farol é em LED com luz de rodagem diurna em LED também. E ainda ele tem o pacote Sense, que incorpora farol auto automático. A gente vê também uma diferença entre as duas grades. Você vê que essa grade aqui com elementos na horizontal, enquanto esse outro, que é o hatch, ele está com esses elementos octagonais na grade. No sedã, a mesma coisa. Então, se a gente tiver a mesma linha lateral, que corre por todo o carro, o retrovisor recuado e lá na traseira, vê que o porta-mala, ele ficou com uma boca pequena, não é que uma boca pequena, ficou com essa parte pequena. Mas na hora que a gente abrir, vamos abrir aqui, a gente vai ver que a boca, ela cresceu muito. Aqui, ó, essa lateral toda, ela é muito maior do que o seat atual. E o porta-mala também tem um volume muito bom e ele utiliza o mini-step. Você vê que mesmo aqui por baixo, ainda sobrou bastante espaço para colocar alguns pacotinhos a mais. Nós vamos fazer agora aquela avaliação tradicional do Ae, do banco traseiro, nos dois carros. Vamos começar pelo sedã. O banco dianteiro eu ajustei para a minha posição, 1,81m de altura. E vamos avaliar agora como que eu fico sentado aqui. Você vê que ele cresceu também, o espaço para as pernas e espaço para os pés. O ângulo do encosto é muito bom, não está muito levantado, muito ereto, nem muito para baixo. A gente vê, tem aquele descansa-braço central com porta-garrafas. Nessa versão, você vê que o estofamento é nesse couro claro, bem bacana. Teto claro, como eu gosto, bem agradável mesmo em termos de espaço. Além de ele ser espaçoso, ele fica um espaço bem agradável pela cor e por esse contraste bem forte de cores que a gente vê. Outro detalhe interessante é saídas de ar climatizado aqui na extensão do console e uma tomadinha 12 volts aqui. Aqui já podiam ter mudado isso para uma saída USB, né? Mas vamos dar o crédito para eles. Quem sabe amanhã eles fazem essa melhoria. E a mesma avaliação do banco traseiro, a tradicional do AE, agora na versão hatchback. Aqui antes da gente entrar no carro, eu quero mostrar uma coisa bem interessante que eu gostei desse hatch. Ele tem o sistema de deitar o banco aqui, olha, com uma mão só. Você articula o banco e praticamente o assoalho, porta-mala com essa extensão, fica totalmente plano. E vamos ver como é que é o conforto e o espaço. Mesma coisa, até um pouco melhor do que o sedã. Bastante espaço para as pernas. Esse banco eu tenho a impressão até que o encosto está um pouco mais reclinado que o sedã. Eu vou medir isso aí para tirar essa dúvida depois. Depois, nessa versão do hatch, a gente vê que os bancos estão estofados, né? Com revestimento em couro, ou na verdade não é couro, né? Na verdade é um tecido que imita o couro na cor preta. Então ele fica um pouco mais escuro aqui na parte de baixo, mas ele tem a vantagem do teto em cor clara. Perde aqueles contrastes de cores que a gente viu no sedã. Tem também o descansa-braço central, tem também a saída de ar climatizado. Gostei dessa parte traseira aqui do carro. Vamos ver como é que é na parte dianteira agora. O volante tem ajuste de altura e de distância. Ou seja, permite achar facilmente a melhor posição de dirigir. O volante multifuncional. Já vou explicar um pouco melhor. A central multimídia de última geração, digamos assim, de 8 polegadas, ela já faz o espelhamento no Android Auto e no Apple CarPlay sem fio. Não precisamos dos cabos. Mas ficou faltando nessa parte aqui que está prontinha aqui para receber um carregador por indução de bateria de celular, né? Ainda vamos ter que usar as tomadinhas USB. Ainda utiliza o sistema de freio de estacionamento por alavanca. Faltou um porta-copo mais aqui, mas ele está aqui na frente. Dois porta-copos. O sistema de ar-condicionado é digital, automático. A parte de ajuste de temperatura. E o que é legal? A parte de desempenho. Vamos falar um pouco do motor. É um motor 4 cilindros em linha, montado na transversal, com a maior parte de carro dessa categoria, com tração dianteira. Tem cárter, bloco e cabeçote em alumínio. O sistema de injeção é direta. Isso permite o que? Melhor nível de emissões, melhor consumo. Um motor de 1,5 litros. Duplo comando de válvula no cabeçote. Sendo que o comando de admissão, ele é continuamente variável em fase e em abertura de válvulas. Ele entrega 126 cavalos e 15,5 kgfm de torque máximo. Quando utilizando álcool, são 15,8 kgfm com os mesmos 126 cavalos. Eu já andei com esse carro hoje pela manhã. Ele tem um câmbio CVT que emula sete marchas. Mas ficou melhor do que a geração antiga do City. Ele faz em acelerações aqueles steps, aqueles passo a passo de troca de marcha. Então ele vai simulando aquelas trocas de marcha. Tem mais uma série de características que os engenheiros da Honda nos explicaram hoje. Mas logicamente, hoje foi um test drive muito pequeno, numa pista pequena, plana aqui dentro da fábrica. Não foi possível explorar todas as funcionalidades. Mas provavelmente logo após esse lançamento, nós vamos estar recebendo um carro e vamos conhecer melhor. Mas de saída, nível de ruído interno é muito bom, muito agradável. A suspensão foi toda recalibrada por engenheiros brasileiros. Ou seja, ela é uma suspensão bem adequada para utilização no Brasil. Com stop hidráulico no amortecedor, para evitar aquela queda de roda. Então ficou bem bacana o carro. A parte de direção com assistência elétrica, variando, obviamente, a carga dependendo da velocidade. E ele tem um sistema de permanência em faixa, ele te mantém, caso você dá uma saída involuntária da faixa, ele te traz de volta. Mas mais bacana do que isso, ele tem aquele sistema que mantém você no meio da faixa. Então, ele fica bem gostoso dirigir e para trechos mais longos, fica mais confortável. Aquilo que eu gosto de olhar, gosto de olhar como foi o trabalho dos engenheiros e tudo mais. Então a gente vê que a parte de coxinização do lado direito do carro, é que é um coxinho hidráulico. Ainda foi colocada uma massa adicional aqui em cima, justamente para melhorar o nível de ruído interno. Ou seja, passa menos ruído pela parte de estrutura. Eles mostraram que o assoalho também é revestido para melhorar o nível de ruído interno. Então ficou um carro bem bacana, bem completo. No caso do hatch, para substituir o atual fit, é um grande salto e uma inovação na parte do City Sedan. Bom pessoal, com isso a gente terminou essa breve apresentação do novo Honda City Sedan e do novíssimo Honda City hatchback. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. No site vai ter mais informações, ficha técnica, detalhes, como é de costume no AE. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.